Olá, ovelhinhas, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. E eu quero declarar junto com você, acaba de começar o melhor dia da nossa vida. Eu vou ler agora o Salmos 23 junto com você. Em seguida nós vamos orar e pedir que Deus abençoe o nosso dia. Esse sábado lindo que o Senhor nos deu. E hoje, às nove da noite, nós vamos consagrar a nossa casa com um suco de uva, que está sendo consagrado a semana inteira. Presta bem atenção, tá? Para você fazer direitinho e ser muito abençoado. Eu quero pedir a você que compartilhe essa oração, tá? Está aqui embaixo, está escrito compartilhar. Toca ali, copia o link e manda no WhatsApp de todo mundo. Tá bom? E em nome de Jesus, se inscreva no canal da forma correta, que é tocando no sininho, na palavra todas. E deixe o like aí para abençoar essa transmissão, em nome de Jesus. Quer ajudar o canal? Quem quer ajudar o canal? Por favor, o canal precisa da sua ajuda para se manter. E tudo que é investido aqui no canal, as ofertas, as doações, primeiro, elas são destinadas para manter o canal, né? Internet, celular. E segundo, todo o restante é direcionado também para a ação social, né? Cestas básicas que a gente envia, que para mim, na minha concepção, todo evangelho tem que ser participativo. Não adianta só pregar. Jesus ensinou o quê? Ao invés de orar pelo faminto, dá comida para ele e depois ora. Porque quem está com fome não vai conseguir ouvir a palavra. Não é verdade? Então é isso que o canal faz. Quer ajudar o canal? Qualquer valor que você envia está ajudando. Estamos vivendo a campanha de quebra de maldição. É o voto da quebra de maldição que é 27 reais. É o Salmos 27, tá bom? Queridos, olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 26. Quando Davi, presta atenção, Davi conquista as cidades, a cidade mais desejada de todos, a cidade de Rabá. Olha só. Entretanto, pelejou Joabe, que era o braço direito de Davi, contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse, pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Olha porque ela era tão desejada. Ajunta, pois, agora o resto do povo, cerca a cidade e toma, para não suceder, que tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de um talento de ouro e havia nela pedras preciosas e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito, muito grande despojo. Chamados, Joabe tomou a cidade, venceu os inimigos e tomou. Quando ele foi entrar, ele ia pegar a coroa e levar para o rei. Só que o povo ia aclamar ele, ia honrar e exaltar ele. Ele falou, não, é o rei que deve ser exaltado. Então ele manda chamar Davi, venha para entrar e tomar posta da cidade, para que o Senhor, o nosso rei, seja aclamado. Davi foi lá, entrou, foi aclamado e a coroa veio na cabeça dele. O que significa isso? Não é nenhuma injustiça, não. Significa que aquilo que Deus preparou para você vai vir para a tua mão e ninguém toma. A coroa é tua, a conquista é tua, a vitória é tua. Vai ter lutas que você vai lutar e vai vencer. Vai ter lutas que Deus vai entregar a vitória para você. Deus vai colocar alguém para te honrar, sabe? Para te coroar. Pode ter certeza disso, que é teu, é teu. E a sua vitória vai chegar. Em nome de Jesus. E vai ser uma benção, hein? Porque a cidade das águas era a mais desejada. O que Deus tem para você é uma benção grandiosa em nome de Jesus. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos pedir ao Senhor que consagre esse dia lindo que o Senhor nos deu. Vai à nossa frente, Pai. Quebra toda a maldição desse dia. Por favor, elimina as armadilhas. Ele desfaz as armadilhas que foram impostas pelo inimigo. Que esse dia seja o melhor de todos. Quebra a maldição hereditária. A maldição, meu Deus, enviada pelo inimigo. Os terrores noturnos. Quebra, meu Deus, a mortandade que assola o meio-dia. Desfaz esse mal, Senhor. Nós declaramos que a maldição está quebrada. E consagra a nossa água poderosamente. Poderosamente. E o suco de uva que hoje, hoje à noite, nós vamos consagrar a nossa casa. Consagra esse suco de uva com poder e unção. E quebra toda a maldição. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa os doadores, os patrocinadores do canal. Aqueles que ajudam o canal a existir, a continuar. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente, tá? Beba a sua água e guarde o suco para mais à noite. Nós vamos consagrar a nossa casa. Eu vou fazer junto com você. E vai ser uma benção em nome de Jesus, tá bom? Bom dia, que seja um dia maravilhoso. A gente se fala ao vivo, nove da noite. Daqui a pouco eu volto também às três e às dezoito. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe.